Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estreia nesta sexta-feira no cinema de Pouso Alegre o longa-metragem de aventura e fantasia Oz, mágico e poderoso. Oscar Dings trabalha como mágico em um circo itinerante e seu envolvimento com mulheres o acaba levando para uma mágica aventura na terra de Oz. Chegando lá, ele conhece a bruxa Teodora, que o apresenta para a irmã Evanora. Acreditando que estaria fazendo um bem para a população local, ele decide enfrentar a bruxa Glinda, mas descobre que ela lembra um amor do passado e seu comportamento em nada se assemelha ao de alguém realmente malvado. Dividido entre saber quem é do bem e quem é do mal, ele se depara com um lugar rico em belezas, cheio de riquezas, estranha criaturas e também mistérios. Vivendo este conflito, o lusonista vai usar sua criatividade para salvar o tranquilo povo de Oz das garras de um poderoso inimigo. Para isso, contará com a inesitada ajuda de um macaco alado e de uma menina de porcelana. Oz, mágico e poderoso, pode ser conferido em 3D às 3 horas e 45 da tarde, às 6 e 15 e às 9 horas da noite, desta sexta, sábado e domingo. Tchau, tchau.